Bom, pessoal, meu nome é Douglas Fernandes, eu tenho um blog chamado TheHunted.com e é um blog que já tem 11 anos e, na verdade, ele começou bem antes. Eu comecei a colecionar ainda na minha infância, na década de 70, na década de 80. Acho que como muitas pessoas que começaram nessa época, né? Essa época era uma época muito complicada porque o Brasil não podia importar um monte de produtos, entre eles brinquedos e só podiam vender por aqui o que era fabricado aqui no Brasil. Então, tinha uma fábrica em Manaus que fazia miniaturas sobre licença da Matchbox, da Cicu, em Brima, e era o que a gente tinha na época e eram coisas bem legais, né? Só que os tempos eram outros, né? Não dava pra ter muitos carrinhos porque eram caros e tudo mais e foi uma das paixões aí da minha infância. Mais tarde, né? Depois que eu fiquei adulto, comecei a trabalhar lá pra 2005, mais ou menos, eu comecei a me interessar mais por miniaturas. Na época, tinha os Hot Wheels, né? Aqui no Brasil, que eles não me atraíam muito porque eles acabavam tendo uma... não eram muito parecidos com carros reais que a gente via na rua, mas aí, a partir dessa época, eles começaram a fazer algumas coisas mais interessantes e eu comecei a comprar. Era barato também na época, era cinco reais, alguma coisa por aí, mas uma coisa que eu sentia muita falta na época era saber quais eram os modelos que existiam, o que que tava chegando no Brasil, o que que não tinha, e você encontrava muito pouca informação na internet aqui em português, né? Se encontrava mais fóruns de colecionadores ou grupos no Orkut, né? Pra quem lembra do Orkut, faz tanto tempo, né? Aí eu comecei a sentir essa falta e comecei, foi numa época que também tava desempregado, eu comecei a escrever sobre isso, juntar a informação que eu pegava, indo nas lojas, informações que vinham de fora, e comecei a juntar e fazer um blog no comecinho de 2009. E aí, pintou a ideia de começar a fazer entrevistas com colecionadores e personalidades, né? Desse hobby aqui no Brasil e de fora, e comecei a chamar essas pessoas pra entrevistas e começou a dar super certo, comecei a falar com essas pessoas, comecei a entrevistá-las para o blog, e ele começou a ficar mais famoso, né? E aí eu sei que, mais ou menos nessa época, o que aconteceu? O pessoal que trabalha nessas fábricas de miniaturas lá na Ásia, também são colecionadores, também tem um forte mercado ali de hobby, e eles começaram a me passar fotos dos carrinhos que iam ser lançados ainda, eles pegavam da linha de produção os carrinhos, tiravam, né? E fotografavam e me mandavam. Então eu tinha foto de um carrinho que só ia chegar no mercado dali a 3, 4 meses, e colocava isso no blog e explodia, né? De acesso, porque era uma informação que só eu tinha. E aí a coisa começou a pegar força e foi indo, e ele... o blog se tornou o mais lido do mundo nesse assunto, né? Aos poucos eu fui migrando aí para as redes sociais, para o Facebook, para o Instagram. Hoje o Instagram está com 64 mil e poucos seguidores, então é um dos blogs, é um dos Instagrams mais famosos também desse hobby. E isso, sim, me colocou para ser destaque em algumas revistas, alguns jornais, dou palestras sobre isso, já viajei por aí fazendo palestras, então é uma coisa bem interessante e algo que me deixa bastante orgulhoso aí de ter conseguido essa proeza. A minha coleção não é uma das maiores, na verdade é pequena, né? Eu tive um tempo atrás, eu tive que vender parte da minha coleção, porque estava enfrentando com os problemas, aí acabei vendendo uns mil carrinhos, eu tinha mil e trezentos, mil e quatrocentos carrinhos, eu só acabei vendendo mil, né? E aí, desde então eu venho construindo essa coleção de novo, eu tenho muitos modelos que fabricantes me mandam para eu poder fazer a avaliação desses carrinhos, então acabo colocando na minha coleção. Outros que, algumas lojas que anunciam no meu blog, que são... me pagam em mercadorias, né? Me pagam em carrinhos, então acabo colocando na coleção. Então, hoje tem perto de novecentos itens na minha coleção, mas são de modelos que eu gosto muito. Não é uma coisa que eu compro aleatoriamente, não são coisas que eu pego aleatoriamente, né? São itens que eu gosto bastante, então eu valorizo bastante cada um deles. Mas, eu não tenho hoje um local onde eu guardo minha coleção para expor, né? Para deixar para as pessoas verem. Elas estão todas em caixa... os carros estão todos nas suas embalagens e eles estão em caixas, então estão bem guardadinhos aí para um dia que eu tiver onde expor legal, eu vou colocar todos eles de uma maneira que fique bem interessante para mim e para quem vem visitar. Um dos momentos marcantes aí nesses 11 anos de blog foi quando a fabricante de carros Chrysler ia lançar lá nos Estados Unidos o novo modelo, a nova versão do Dodge Viper. Isso daí foi em 2012, 2013, alguma coisa assim. E eles fazendo o carro, né? Eles estavam fabricando o carro, estavam fazendo os primeiros modelos dele para fazer os testes. Então, todo mundo da mídia especializado em automobilismo não tinha fotos do carro ainda para saber como ele era. Então, ninguém tinha visto ainda o carro e era uma grande fonte de curiosidade entre todos os amantes do automobilismo e como que todo mundo queria saber como que era esse tal de Dodge Viper, que era uma versão muito importante, né? Que era um carro bem icônico, era um carro que é um dos super esportivos americanos, né? Então, todo mundo tinha um grande interesse de saber como que era. E a Chrysler pediu na época para a Mattel, que é a dona da Hot Wheels, pediu para que eles fizessem uma miniatura do Dodge Viper, que seria dado para as pessoas que fossem no evento de lançamento do carro, né? E aí, obviamente, eu acabei conseguindo a foto do carrinho bem antes dele ser lançado e coloquei no blog. E isso gerou, assim, um barulho imenso, porque era a primeira vez que as pessoas estavam vendo um carro real, só que em miniatura, então elas estavam sabendo como seria o carro real. E foi, o blog acabou sendo matéria em todas as mídias brasileiras, fora do Brasil, explodiu de acesso, e aí ele ficou mais popular ainda porque as pessoas começaram a se informar por ele. E a Mattel aprendeu a lição, eles tentaram na época me processar, né? Por ter mostrado algo que não era para ser mostrado, mas eles aprenderam a lição e nunca mais aceitaram esse tipo de promoção, né? De fazer um carro antes de ser lançado, ou pelo menos se vão fazer, eles fazem com um projeto ultra-secreto e acabam tomando todos os cuidados para que isso não aconteça novamente. Mas foi bem divertido, foi bem interessante. Hoje, para você ter uma ideia, você tem no eBay, que é um dos maiores marketplaces do mundo, o maior marketplace do mundo, o maior número de itens que tem lá à venda são Hot Wheels. Então, assim, tem muitos colecionadores no mundo, tem um mercado paralelo absurdo, onde as pessoas compram e vendem miniaturas, algumas são muito raras, algumas são muito procuradas por todo mundo. Você tem miniaturas de carros de filme, você tem miniaturas de carros brasileiros, você tem miniaturas de praticamente todos os automóveis que já foram lançados no mundo. E muita gente gosta disso por ser um hobby bem democrático, né? Afinal de contas, você tem miniaturas que custam 10 reais aqui no Brasil, 1 dólar lá nos Estados Unidos, e até miniaturas que custam 500 reais, ou miniaturas que custam muito mais do que isso, dependendo da escala. Então, tem para todos os gostos, todos os tamanhos, todas as exigências aí de tipo de detalhamento e tipos de carros, e você vê que você tem vários encontros, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, que acontecem, que aconteciam antes dessa pandemia, mas que eles acontecem regularmente, praticamente toda semana, ou praticamente a cada 15 dias está acontecendo algum encontro de colecionadores pelo Brasil. E é lá onde o pessoal se conhece, troca experiências, troca miniaturas, compra e vende e tudo mais. E tem inúmeros grupos de WhatsApp, inúmeros grupos de Facebook onde os colecionadores se juntam para se conhecerem, para falar um pouco mais sobre suas paixões, né? Então, é algo muito interessante, mas a maioria deles se informa no meu blog, que sempre traz as últimas novidades, o que está sendo lançado lá fora, o que está sendo lançado aqui no Brasil. Tenta educar também as pessoas, mostrando como que as coleções que eram no passado, as coleções que estão vindo agora, quais são os tipos de carros, quais são as diversas marcas, para o pessoal poder ficar livre, para poder entender um pouco mais sobre coleção. Uma dica que eu dou para o pessoal que está começando a colecionar agora é que compre aquilo que vai te trazer prazer, aquilo que você vai gostar de comprar, de ter na sua coleção. Porque uma coisa é certa, nenhuma coleção é igual a outra. É impossível você ter duas coleções iguais. Então, não adianta você olhar a coleção do seu amigo e querer ter uma coleção igual. Você pode ter alguns itens e tudo, mas foca naquilo que você gosta, aquilo que te traz prazer. Não importa se o carrinho é raro, se o carrinho é difícil de achar, se ele é valioso, se não é, isso daí é bobagem. O que é interessante é ter na sua coleção aquilo que você gosta. Que você olha todos os dias e fala, putz, eu gosto muito desse carrinho, eu gosto muito dessa coleção. E tem gente que coleciona fora da embalagem e tem gente que coleciona dentro da embalagem. Fora da embalagem é interessante porque você consegue ver o carrinho, você consegue pegar na mão, você consegue ver todos os detalhes dele e consegue também expor ele em estantes, com portas de acrílico, estantes de madeira com portas de acrílico, para as pessoas verem, para você mesmo ver. E quem coleciona dentro da embalagem, a embalagem guarda uma certa história do carrinho. Mostra, sei lá, daqui a 30 anos, você vai olhar para aquela embalagem, você vai ver detalhes que mudaram bastante. Você acaba tendo ali o histórico de que série que ele era, de que ano que ele era e tudo mais. E carrinhos dentro da embalagem, eles guardam mais o valor. Então, se você pretende um dia comprar o carrinho e ir para revendê-lo um dia, ou usar isso, de repente, até como um investimento, é melhor você deixar dentro da embalagem. Porque quando você tira da embalagem, ele perde pelo menos metade do valor, dependendo da miniatura. Mas dentro da embalagem, ele mantém o valor. Então, você consegue revendê-lo, se for essa a sua ideia, você consegue revendê-lo um dia por um valor bem interessante. Tem carrinhos que você compra hoje na loja por R$10,00, e você consegue revendê-lo amanhã por R$50,00, R$100,00, R$200,00, dependendo do carrinho, da raridade dele e tudo mais. Mas eu acho que, assim, você não tem que se pautar com isso, de que você vai comprar para revender ou fazer dinheiro com isso, ou nada disso. Eu acho que o legal de você colecionar miniaturas em qualquer outro tipo de colecionável é que se traga prazer, que você goste mesmo daquilo que você está vendo, daquilo que você comprou e colocou na sua coleção. Tá bom? É isso. Clica lá, acessa o meu blog, terranicid.com, e me segue nas redes sociais pra gente se conhecer melhor, e conhecer a sua coleção, e quem sabe te dar umas dicas aí melhores. Valeu, um abraço. Tchau. 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 Tchau.